A terceira ponte está tremendo, literalmente, com a força de Bolsonaro. Eu estou com dificuldade para me equilibrar. A ponte está tremendo, galera, tremendo. Eu nunca vi uma ponte tremer tanto como essa. É uma ponte tremendo com a força de Bolsonaro. Estamos no alto aqui da ponte, da terceira ponte. A terceira ponte está balançando. É muita força, é muita gente. São milhares e milhares e milhares de pessoas. Está aqui o Carlos Manato, a doutora Soraya Manato e eu conseguindo equilibrar na ponte que balança. A ponte literalmente tremendo. A ponte vai para lá e vai para cá. A ponte está tremendo. A ponte tremeu. A ponte tremeu. A ponte tremeu. A ponte está tremendo. E a ponte está tremendo. E todo mundo no ritmo da ponte que vai para lá e vai para cá. A ponte tá indo pra lá e tá vindo, é a ponte tremendo, milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares, a força de Bolsonaro fez a ponte tremer, a ponte tá tremendo, aí a ponte tá tremendo, a ponte tremeu, a ponte tremeu. Literalmente a ponte tremeu, e tá tremendo ainda, milhares e milhares de pessoas, a ponte literalmente tremeu, é pra lá e é pra cá. A ponte tremendo, olha lá como que a ponte é tremendo. As pessoas estão com dificuldade pra andar, porque a ponte tá tremendo, literalmente tremendo. As pessoas estão com dificuldade de andar, porque a ponte tá tremendo e muito, e cada vez treme mais, a ponte tremendo muito, muito, milhares e milhares de pessoas. Olha lá, o rapaz que tá filmando ali, tá cambaleando, mas não é que tá cambaleando. Ô meu amigo, você bebeu, meu camarada? Você bebeu? Nós pedimos licença, muito obrigado. A ponte tremeu. Muito obrigado, meu povo. Ninguém bebeu não, gente, é que a ponte tá tremendo mesmo. E as pessoas vão pra lá e vão pra cá, vão pra lá e vão pra cá, a ponte tremendo muito, cada vez mais. Aí, pessoal do Jaxquia embaixo, vamos que vamos, é Brasil! E cada vez a ponte treme mais. Vamos pra rua, vamos pro mar, vamos mostrar a cara do Brasil, a cara do povo capixaba. Ô meu camarada, você bebeu? É a ponte que tá tremendo, ninguém bebeu, ninguém bebeu. Ninguém bebeu, a ponte tremeu. Tá todo mundo empurrado e empurrado, gente, a ponte tá tremendo, literalmente. E aí, a ponte tremeu! A ponte tá tremendo e cada vez mais, e tá indo pra lá, tá indo pra cá. E as pessoas tão quase caindo aqui, literalmente. Olha lá, a senhora quase não se equilibra, porque ela tá tentando subir, mas tem que entrar no ritmo da ponte. Ela vai pra lá, é como se fosse uma dança, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Só assim que consegue ficar em pé. Se não entrar no ritmo da ponte, é, cai. Olha lá, a outra caiu, não sabia que ia cair, porque tem que entrar no ritmo da ponte. Tem que entrar no ritmo, é pra lá e pra cá. Ai, a senhora me derruba. Olha, no ritmo, no ritmo, pra lá e pra cá. A ponte tá empurrado. Olha lá. A ponte tremeu muito, tá tremendo ainda. As pessoas tão com dificuldade de andar, porque a ponte tá tremendo, tremendo, bastante. Olha lá o outro tentando andar, não vai conseguir, não vai. Tem que entrar no ritmo da ponte, ela vai pra lá e vai pra cá. Então, tá vendo? Se entrar no ritmo, não cai agora. Se não entrar no ritmo da ponte, cai. É uma dança, a ponte vai pra lá e vai pra cá. E você não pode fazer um movimento contrário a esse, que não cai. A ponte tá balançando muito. Muito, tem aquela criança ali que abaixou, que tá com medo. Mas tem que entrar no ritmo da ponte. O gigante é um portão. O gigante é um portão. Está botando o recado, Pedro. Para o campeão. Para o ex-striante. Para o Roberto Maia. O fome é do meu ano. Respeitem o nosso voto. Respeitem a nossa escolha. Não fazem por cima do público brasileiro. Nós somos independentes. Isso aqui não tem dinheiro de partido político. Não tem dinheiro de político. Isso aqui é um movimento organizado e patrocinado por pessoas de bem. Com pessoas independentes que sonham, lutam. Realmente o grupo é esse melhor. Para eles, para eles, para os seus filhos. Beijos de seus descendentes. Por isso, ao Paulo, nós estamos vivendo mais uma vez. Um bocado no mar, para a Brasília. E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O que Deus abençoou E nas brasas e leitas com a cara Olha aí, colega. Olha aí, olha aí.